Quero jogar Free Fire e só tenho R$ 2.300,00, então assista esse vídeo aqui que eu vou mostrar o PC pra vocês, que é esse que tá na tela, de R$ 2.235,00, já é com frete grátis pra você que quer jogar Free Fire. Eu vou fazer uma análise, vou explicar pra você, esse computador, como que ele vai rodar esse jogo. Eu tô trazendo esse PC e também vou mostrar nesse mesmo vídeo outro computador, então aguarde até o final, porque a galera me busca aí muito referente a esses computadores que vem com monitor, que vem com essas GT, pra ele jogar um Free Fire. Às vezes eu faço uma análise aqui e não deixo claro pra vocês que esse PC, ele vai rodar o Free Fire, só que eu tenho que explicar como que ele vai rodar. E também, esse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês sobre uma galera aí que fala que, ah, compra no AliExpress, compra no AliExpress, o que você tá indicando nesse computador? Eu não tô indicando o computador, a galera me procura e eu tô fazendo uma análise pra mostrar pra eles como é que vai rodar o jogo deles, pra na hora que ele comprar o computador ele não ter nenhuma surpresa, aquele computador rodar o jogo que a pessoa tá esperando. Então esse vídeo eu fiz especialmente pra galera do Free Fire, só que você vai conseguir rodar um LoL a 40, 50 FPS, vai rodar um Dota 2, vai rodar jogos leve, Minecraft, você vai conseguir no baixo, vai rodar também. Então é pra essa galera. Eu indico comprar do AliExpress, tá? Se você tem coragem de comprar. O AliExpress não vem em nota fiscal, não tem a garantia um pouco complicada, mas eu mesmo já comprei, já comprei do AliExpress, esse computador que eu tô usando é do AliExpress, então a pessoa vai correr um risco. Esses computadores aqui do Brasil, eles têm nota. O Brasil é ruim também de garantia, as lojas aqui do Brasil, só que você tem a nota e você tem como correr atrás dos seus direitos aqui no Brasil. Do AliExpress é mais complicado, normalmente você leva o prejuízo, se não tiver a opção lá no produto de reembolso. Então, galera, eu indico tanto o AliExpress quanto no Brasil, tanto que eu compro o AliExpress, só que eu não vou deixar de analisar os computadores aqui do Brasil, porque agora no AliExpress é mais barato, então eu não vou mais falar de computador no Brasil. Não, não tem como eu fazer isso, eu vou fazer vídeo da demanda que tem. E a demanda é esses aqui, esses estão me procurando, as pessoas referentes a esses computadores, eu tô fazendo o vídeo. Então deixa o like aí pra mim continuar trazendo pra vocês vídeo. E esse computador aqui, ele vai rodar um Free Fire a 30fps, 35, vai bater até 40fps, dependendo de quantos personagens que tem ali na tela. Esse monitor é de 15 polegadas. Esse computador aqui vai vir com uma GT, uma plaquinha de vídeo, é GT 610. Vê um teclado ABNT2, já tem o modelo aqui, essa cedilha, o ponto de interrogação, pra você fazer alguma digitação. É padrão Brasil, tá? Às vezes é um teclado padrão Estados Unidos, não vai ter o ponto de interrogação, e vai faltar o cedilha, outras coisas. Então, é mais complicado pra você que quer também fazer trabalho, de faculdade, de escola, e trabalhar o dia a dia, usar o computador. Isso aqui é padrão Brasil. Vê o mouse ali, com a opção de LED também, e o processador que vai vir aqui, é um i5 da segunda geração, 4 núcleos, 4 threads, 6 MB de memória caixa. Vai até 3.4, é um processador de 2011, a fabricação. E essa plaquinha é uma plaquinha que foi lançada há muito tempo também, só que eu vou falar pra vocês novamente, em outros vídeos eu já falei, essas placas que tem GT, elas não são voltadas pra jogos. Porém, como a NVIDIA é muito forte com placa de vídeo, essas placas vão rodar sim um Free Fire, você vai conseguir rodar 35 a 40 FPS, melhor do que você jogar no celular, o celular você roda 30 FPS, e ela tem HDMI, DVI e VGA. Esse monitor também, ele tem HDMI e VGA, então você vai usar o cabo HDMI, que é muito melhor pra você manusear, e também a qualidade HDMI é melhor do que a VGA. E o outro computador que eu tô trazendo aqui pra vocês, é com a placa de vídeo GT também. É esse aqui, com o monitor maior um pouco, 19.5, aquilo lá é 15 polegadas, e esse aqui também é um pouco mais caro, 2.548, o outro que eu mostrei é 2.235. Ele vem com 240 GB de SSD, que eu acho melhor, porque deixa o computador mais rápido, ah, eu quero pro Free Fire, para o Free Fire, isso aqui é excelente pra carregar o regulador, pra carregar o jogo. O SSD, eu tô falando pra vocês, todos os vídeos praticamente, que eu prefiro com SSD, porque eu não consigo mais usar só com HD o computador, fica muito lento. Então, esse aqui vem com a GT 730, é uma placa de vídeo melhor. Vocês podem ver, realmente a NVIDIA, ela faz dessa forma, GT 710, 730, quando o número é maior, a placa é melhor. Mesmo que você não entenda muito, sobre placa de vídeo, é dessa forma que eles trabalham mesmo, um número maior, a placa melhor. E é melhor como? Essa aqui, você vai conseguir rodar um Free Fire a 60 FPS. em alguns modos de jogos, do jogo do Free Fire, inclusive do Free Fire, que não tem muito personagem, você consegue atirar até 70 FPS. Ele vai ficar variando ali, quando você tiver na trocação de tiro ali, é 50, 60 FPS. Então, ela já te entrega um desempenho muito melhor. Quem tá jogando no celular, joga com 30, então você jogando com 60, você vai sobressair contra essa pessoa. Então, isso aqui é uma opção boa. E 5 também, o mesmo processador. o que que muda aqui? Vai mudar só a GT. Essa placa é mais ou menos uns 500 reais hoje. Então, mudou ela. A configuração, o resto, na questão de computador, vai ser igual. O que mudou foi o monitor, é de 19.5 também, lá é 15. Eu acho melhor, de 19.5. O certo, eu gosto de 23. Mas quem vai pegar esse computador aqui, tá com o orçamento apertado, com esse dinheiro, você só compra um gabinete desse. um processador, um exemplo, Ryzen 3, 2200G. Então, você tá pegando um computador completo, com mouse, teclado e monitor. Então, isso aqui tá saindo muito bom o preço. Tanto você pega nessa opção aqui, ou essa aqui. Ah, eu não ligo, eu quero jogar 30 FPS, a 40. Pega esse aqui, que tá 2235. Aí, eu vou até olhar o frete do outro. Esse aqui é frete grátis, os fretes que eu digitei aqui, deu grátis. Aí, eu quero pegar esse outro aqui. Esse aqui pra me rodar um GTA, um Free Fire, GTA não, tá galera? Não compre pra rodar GTA. Vai rodar GTA 25 FPS. Só se você quiser jogar 25, não vai ficar travando, só que não vai ficar legal também. É, também é frete grátis, eu fiz o teste aqui, o mesmo CEP de lá, um CEP aleatório que eu coloquei. Então, é esse preço aqui mesmo, provavelmente você não vai pagar mais nada. E na ficha técnica que tá falando, você tem 12 meses de garantia, aquela questão do AliExpress que eu falei, e o sistema operacional você tem que saber, vai vir um Linux. Então, quando chegar, você formata, instala o Windows, ou você vai e paga pra alguém, instala o Windows, alguém que você conhece, que instala pra você de graça. Que é uma coisa muito simples. Esse aqui, na configuração aqui, deixa eu só ver se vai falar o sistema operacional. Que o site aqui é um pouco diferente. Gabinete, placa, processador, porque é importante. Teve um vídeo que eu fiz, eu não falei qual o sistema operacional que ia vir no computador. E a galera, às vezes, não quer esperar o vídeo, não quer nem ver, sabe? Quer que eu explico tudo, e vocês estão certos. Eu tô aqui pra explicar mesmo. Não tem o nome Linux, galera, nem o Windows. Não tem falando. Esse aqui, será? Não tem, galera, não tem. Esse aqui não tem falando, mas você espera já que venha com Linux, tá? Já espera que venha com Linux. É vendido pela Word PC, e esse aqui, vendido pela Word PC. Provavelmente vem Linux. Então, vou deixar o link desses dois computadores. Ah, e qual eu comprava? Pessoal, como eu monto computador, eu não compraria nenhum desses aqui, mas eu vou deixar a minha opinião. se eu não montasse computador, qual que eu pegaria? Eu pegaria esse computador aqui, por causa dessa placa. Hoje, ela vale 500 reais, só que se placa de vídeo ficar aumentando, daqui a pouco ela vale 600, 700 reais. Essa plaquinha aqui, ela é mais complicada um pouco, porque o jogo roda muito baixo, é fraquinha ela. Você vai conseguir rodar o Free Fire, igual eu falei, a 35 até 40 FPS. Essa aqui, ela é mais forte um pouquinho, também é de entrada. Eu uso a memória GDDR5, essa GT, é 730. então é uma plaquinha assim, mais top, que você pode pegar, aí depois fazer o upgrade, vender ela e pegar outra placa. Ah, eu vou pegar esse computador, então. Beleza, você pega ele, aí depois você faz o quê? Você compra uma 1050 ou 1650, esse processador vai conseguir levar. Esse processador é um processador antigo, mas ele é um processador muito forte. Ele bate de frente aí, com o Ryzen 3, o 2200G. Então, compensa você até fazer um upgrade com esse computador no futuro. Fica sabendo, que esse computador, só esse preço, tanto esse, quanto esse, por causa das peças. Esse processador é de 2011, a memória é DDR3, então é importante você comprar o computador, sabendo disso. Não pode comprar o computador, Ah, esse computador, o APC que era um computador fabricado agora. Não. É um computador, essas peças, elas foram lançadas em 2011. Não quer dizer que fabricou a placa de vídeo em 2011, você está comprando hoje, ela é usada, as peças são novas. Eu estou falando ano de lançamento. A mesma coisa de você comprar um carro que lançou em 2011 e a empresa fabricar até hoje. Por exemplo, a Volkswagen fabrica o Gol. Não quer dizer que o Gol não presta, mas que a fabricação, o lançamento do Gol é de 2011. É isso que eu quero explicar para vocês. Então já tem memória DDR4, vamos entrar na memória DDR5, entrar aí na fabricação de memória DDR5, e essa aqui é a DDR3 ainda. Eu vou ver se tem a opção aqui da fonte, mas normalmente eles mandam uma fonte genérica, tá? Eles mandam uma fonte genérica que essa plaqueira não consome, é tanta energia. Normalmente é genérica, eu não vi a especificação de fonte, deixa eu ver aqui. É, não tem aqui pessoal, só que é genérica a fonte, aguenta tranquilo essa configuração. Talvez se você for mudar a placa de vídeo e pegar uma 1650 ou uma 1050, você vai ter que alterar a fonte também. Esse computador vai rodar quase todos os jogos se você alterar só a placa de vídeo. Dá para se divertir, o preço está bom, tanto o DS quanto o ESO. Você pode pegar esse também e depois alterar a fonte, mas se você já quiser jogar o Free Fire, é um exemplo, um Free Fire a 60 FPS para jogar tranquilo aí, ficar muito tempo com a placa, dá para ficar mais tempo com essa. Essa aqui você já tem que fazer o upgrade, então vai acabar mais caro isso aqui, mas eu vou deixar a opção dos dois. Não, só tem o meu pai, só me deu o 2300 reais, então vai sair e pegar isso. Não tem jeito. que o frete é grátis, essas duas opções é boa. Ah, eu quero com o monitor 19. Pega esse aqui, o monitor de 15 é muito pequeno, eu estou com o monitor 17 aqui, estou sofrendo. O 19 para mim está no limite, menor do que isso, para games é complicado. Então, essa aqui é uma ótima opção. Ah, vem com essas três fãs aqui na frente? Eu não vi, pessoal, nada aqui sobre as fãs. Provavelmente não vem a imagem, que está ilustrando somente essa questão aí. deixa eu só conferir na descrição aqui. Conferir para vocês na descrição. Acompanha sim, pessoal. Três fãs, é no outro aqui que não tem, é só esse LED. Eu pegaria esse, ainda mais com as três fãs que eu estou vendo aqui agora, eu pegaria esse, esse kit de fãs é 100 reais, só esse kit com os três fãs é 100, depende da qualidade da fãs, você encontra até de 60, 70 reais. Mas você pode colocar 100 reais aí, e esse gabinete é mais bonito, o monitor é maior, então compensa bastante. Está aí para vocês as opções, deixar o link dos dois. Eu mostrei para vocês esses dias um computador montado assim, completo. A galera clica, já está 3 mil e pouco. Eu não sei se é porque na hora que vocês clicam no link, aí uma pessoa compra, duas pessoas compram, a loja vai lá e sobe o preço. Está tudo nessa dica para vocês, para vocês entenderem. E eles sobem o preço do computador, vai para 3 mil. Não compensa. Se você está vendo esse vídeo no futuro, esse computador dá 3 mil e 500, 3 mil e 200, eu não aconselho. É esse preço aqui. Se passar desse preço aqui até 2 mil e 600, 2 mil e 650, é suportável. Esse aqui, até 2 mil, é 2 mil e 400, está suportável. Passou disso, galera, não compensa, não compensa você pegar o computador. Vou deixar o link dos dois aí. Se tiver o dinheiro, eu aconselho você ir comprar. Pega esse, que é a melhor opção, para você ficar mais tempo sem mexer, sem gastar dinheiro. aquele lá, não vai rodar, vai rodar o Free Fire, só que não é tão bom. A roda League of Legends, roda no baixo, vai ficar rodando a 40, 50 FPS. Vai rodar um Dota? Vai rodar um Dota. Se joga os mais leves, vai rodar. Vai rodar um emulador de Nintendo, você vai se divertir com esse computador e ele é completo por esse valor aqui. É uma excelente opção para várias pessoas que têm o dinheiro, 2 mil e 500 reais, 2 mil e 550, e não tem condição de comprar som gabinete que precisa do computador completo. Lembrando vocês que vocês têm que comprar um RAID 7 para ouvir o som. Ele não vem com RAID 7, nem um dos dois, não vem com a opção de RAID 7. Clica na mãozinha de gostei, inscreva-se no canal para acompanhar mais, mais notícias como essas aqui sobre computador game, análise, e coloca no comentário aí, comprou esse, vai comprar qual? Qual o jogo que você joga? É o Free Fire? Então, meu amigo, pega logo isso aqui, se o seu orçamento está limitado. e até a próxima e falou! Tchau, galera!